Meus queridos irmãos, tivemos uma boa reunião. Gostaria de endorçar tudo o que foi dito aqui e deixar minha bênção com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de dizer uma pequena palavra em relação àqueles que foram apoiados esta tarde como membros dos Coros dos 70. Tenho certeza de que existem literalmente setendas de irmãos dignos e capazes para servirem como autoridades gerais da Igreja. Nós os vemos em todos os lugares. Aqueles que foram apoiados hoje foram escolhidos para cumprir responsabilidades específicas. Na maioria dos casos, esse chamado exigirá sacrifícios que serão feitos de boa vontade. Entre aqueles que foram apoiados, como vocês notaram, está o meu filho de 63 anos de idade. Desejo deixar claro que não fui eu que o indiquei. A indicação foi feita por outros que têm o direito de fazê-lo. Preocupo-me muito com a questão do nepotismo. Como dizem os advogados, recusei-me a participar de sua indicação. Entretanto, acredito que ele é digno e qualificado em todos os aspectos. Principalmente porque ele teve uma mãe extraordinária. Gostaria de poder dizer o mesmo do pai dele. Menciono isto apenas devido à minha sensibilidade no que se refere ao nepotismo. Por favor, não imputem a ele uma falha por ser meu parente. Ele não tinha como evitar esse relacionamento. Agora, voltando ao assunto sobre o qual desejo falar esta noite, eu o faço em resposta a inúmeros pedidos que chegaram até mim, como presidente da igreja, em relação a uma prática que está se tornando cada vez mais comum em nosso meio, particularmente entre os jovens. Refiro-me à questão dos jogos de azar em suas diversas modalidades. Conta-se que, num domingo, Calvin College, que foi presidente dos Estados Unidos e era conhecido por ser um homem de poucas palavras, voltou da igreja para casa e a mulher lhe perguntou sobre o que o pregador tinha falado. Ele respondeu, pecado. O que foi que ele disse? Perguntou ela. Que ele é contra? Foi sua concisa resposta. Creio que eu poderia responder à pergunta sobre o jogo em suas diversas modalidades de modo igualmente breve. Somos contra. Os jogos de azar podem ser encontrados em quase toda parte e estão crescendo. As pessoas jogam pôquer, apostam em corridas de cavalos e de cães, jogam roleta e usam máquinas caça-níqueis. Reúnem-se em bares, salões e cassinos e muito frequentemente em suas próprias casas. Muitos não conseguem parar. O jogo vicia, tanto quanto há outros vícios que levam também a outras práticas e hábitos destrutivos. E muitos estão envolvidos e não conseguem pagar o dinheiro que ele exige. Muitas vezes, ele rouba da esposa e filhos a segurança financeira. O jogo de pôquer, como é chamado, está se tornando uma mania nas faculdades e até nas escolas de ensino médio. Lerei para vocês um artigo do noticiário do New York Times. Para Michael Sandberg, tudo começou há poucos anos com apostas de pequeno valor entre os amigos. Mas no outono passado, quanto a ele, o jogo tornou-se uma fonte de renda milionária e uma alternativa mais atraente para ele do que a faculdade de direito. Sandberg, que tem 22 anos, praticamente divide seu tempo entre a Universidade de Princeton, onde está cursando o último ano e estuda Ciências Políticas, e Atlantic City, onde joga pôquer com altas apostas. Sandberg é um exemplo extremo de uma revolução de jogos de azar nos campi universitários do país. Sandberg chama isso de explosão, que foi promovida pelos campeonatos de pôquer da televisão e uma proliferação de websites que oferecem jogos de pôquer online. Eu continuo citando que os especialistas dizem ser difícil ignorar a popularidade dos jogos nos campi. Em dezembro, por exemplo, um grêmio feminino da Universidade de Colômbia realizou seu primeiro torneio de pôquer com 80 participantes, sendo 10 dólares a aposta mínima exigida. Enquanto que a Universidade da Carolina do Norte realizou seu primeiro torneio com 175 participantes em outubro. Os dois torneios tiveram comparecimento em massa, inclusive com listas de espera. Na Universidade da Pensilvânia, são anunciados jogos particulares todas as noites nas listas de e-mails do campus. O mesmo está acontecendo bem aqui em Utah. Uma mãe me escreveu o seguinte, e eu cito o que ela disse. Meu filho de 19 anos joga pôquer na internet, e ninguém ali parece se importar que a pessoa tenha menos de 21 anos de idade. Tudo o que é preciso é ter uma conta bancária com saldo positivo. Ele vem jogando continuamente há quase um ano. Ele tinha um emprego, mas o abandonou por estar tão viciado na internet e em jogar pôquer a dinheiro. Ele participa o tempo todo de torneios de pôquer, e quando vence, é esse o dinheiro que ele usa para comprar as coisas de que precisa. Tudo o que ele faz é sentar-se em frente ao computador para jogar na internet. Foi me dito que Utah e o Havaí são hoje os dois únicos estados dos Estados Unidos que não legalizaram as loterias e os jogos de azar em suas diversas modalidades. Com base nas cartas que recebia de membros da igreja, fica evidente que alguns de nossos jovens começam jogando pôquer. Eles adquirem o gosto de ganhar algo em troca de nada, e então saem do Estado para lugares onde possam jogar legalmente. Recebi uma carta que dizia, tenho visto esse mal entrando sorrateiramente na vida de muitas pessoas. A televisão está repleta disso. A ESPN tem um programa chamado Pôquer das Celebridades e o Campeonato Nacional de Pôquer. E ela continua dizendo, um de nossos amigos convidou meu marido a pagar uma taxa para inscrever-se no campeonato local de pôquer. Esse amigo disse, não é jogo. Seu dinheiro vai para um grande jarro e quem vencer ganha o jarro como prêmio. Isso não é jogo? Claro que é. O jogo é simplesmente um processo que coleta dinheiro e não oferece um retorno justo em bens ou serviços. Temos agora loterias estaduais em grande escala. Antigamente, isso era proibido por lei. Elas agora funcionam como um meio de arrecadação de dinheiro. Há 20 anos, falando em uma conferência, eu disse o seguinte. A febre da loteria recebeu um grande impulso recentemente quando o estado de Nova Iorque anunciou que três bilhetes vencedores dividiriam o prêmio de 41 milhões de dólares. As pessoas fizeram filas para comprar bilhetes. Um bilhete vencedor foi comprado por 21 operários de uma fábrica, com 778 segundos colocados, e 113 mil que receberam prêmios menores. Isso pode parecer muito bom. Mas houve também 35 milhões, 998 mil, 956 perdedores, cada um dos quais pagou para ter a chance de vencer e não recebeu nada em troca. Alguns estados americanos impuseram pesados impostos aos cassinos como fonte de arrecadação. A empresa que gerencia o jogo precisa ter lucros. Surge, então, o portador do bilhete premiado. Todos os outros que compraram bilhetes ficam de mãos vazias. Sinto-me grato pelo Senhor ter nos dado a lei do dízimo. Quando estabeleceu esta igreja, conversei certa vez com um líder de outra igreja que, pelo que eu entendi, utilizava o jogo de bingo para conseguir uma parte substancial de sua renda. Eu disse àquele homem, você já pensou em usar o dízimo para financiar sua igreja? Ele respondeu, sim. E como eu gostaria que pudéssemos utilizar essa prática em vez de jogar bingo. Mas não creio que isso mude durante a minha vida. Foram abertos cassinos em reservas indígenas como meio de garantir renda para seus proprietários. Poucos ganham, e a maioria perde. É preciso que percam para que alguns ganhem e a casa tenha lucro. Um de nossos rapazes disse recentemente, pagar cinco dólares para assistir um filme no cinema ou pagar cinco dólares para jogar porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Em um caso, você recebe algo pelo dinheiro que pagou. No outro, somente uma pessoa recebe o prêmio. E os outros ficam de mãos vazias. A experiência mostrou que jogar pôquer pode levar a pessoa a viciar-se nos jogos de azar. Desde o princípio desta igreja, o jogo foi condenado. Já em 1842, Joseph Smith descreveu as condições em que os santos viviam no Missouri. Ele disse, Adquirimos grandes porções de terra, nossas fazendas produziam em abundância, e havia paz e felicidade dentro de nossa família e em toda a vizinhança. Mas, como não participávamos com nossos vizinhos de suas festas noturnas, sua violação do dia do Senhor, suas corridas de cavalos e jogos de azar, eles começaram primeiro a ridicularizar-nos, então perseguir-nos. E, por fim, uma multidão enfurecida foi reunida para queimar a casa dos santos, cobrir de piche e penas, e chicotear muitos de nossos irmãos, até que, por fim, em oposição à lei, justiça e humanidade, eles nos expulsaram de nossas casas. Brigham Young, em outubro de 1844, disse o seguinte a respeito de Nauvoo. Queremos eliminar todas as lojas de bebidas alcoólicas, casas de jogo e todos os outros estabelecimentos ou procedimentos desordeiros de nosso meio, e não tolerar a intemperança ou o vício entre nós. Os presidentes e os conselheiros da presidência da Igreja falaram muitas vezes a respeito desse mal. George Q. Cannon, conselheiro de três presidentes da Igreja, disse, Há muitos males no mundo contra os quais os jovens devem se precaver. Um deles são os jogos de azar. Existem várias modalidades desse mal, mas todas são ruins e não devem ser toleradas. O presidente Joseph Smith disse que a Igreja não aprova o jogo, mas o condena firmemente como moralmente errado e inclui nessa categoria os jogos de azar e as loterias de todos os tipos e desaprova veementemente a participação de seus membros nesses jogos. O presidente Heber J. Grant aconselhou. A Igreja sempre desaprovou e continua desaprovando todos os tipos de jogos de azar. Ela se opõe a todo tipo de jogos de azar, profissões e os assim chamados negócios que tirem dinheiro de uma pessoa que o possua sem oferecer algo de valor em troca desse dinheiro. Ela se opõe a todas as práticas que tenham a tendência de degradar ou enfraquecer o elevado padrão moral que os membros da Igreja e nossa comunidade de modo geral sempre mantiveram. O presidente Spencer W. Kimball disse desde o princípio fomos advertidos contra toda espécie de jogos de azar. Toda pessoa se degrada e fica prejudicada, quer ela vença ou perca, se receber algo por nada, se receber algo sem esforço, se receber algo sem pagar o preço completo. O Elder Dallin H. Oaks, que não está conosco hoje, em 1987, proferiu um discurso excelente sobre o assunto no então chamado Rick's College. Chamava-se jogos de azar, moralmente errados e politicamente insensatos. A essas declarações da posição da Igreja, acrescento a minha própria. A participação em jogos de azar pode parecer uma diversão inofensiva, mas existe neles uma intensidade que realmente se expressa no rosto daqueles que estão jogando. Em muitos casos, essa prática, que aparenta ser inocente, pode conduzir a um vício real. A Igreja sempre se opôs e continua se opondo a essa prática. Se vocês nunca se envolveram em jogos de pôquer ou outras formas de jogo, não comecem. Se estão envolvidos, então parem agora enquanto podem. Existem maneiras melhores de se passar o tempo. Existem objetivos melhores dos quais vocês podem ocupar o seu interesse e energia. Existem muitas coisas maravilhosas para se ler. É bem pouco provável que nos excedamos na leitura. Existem músicas a serem aprendidas e desfrutadas. Vocês podem simplesmente passar um tempo agradável juntos, dançando, passeando, andando de bicicleta ou fazendo outras coisas juntos, rapazes e moças, desfrutando as companhias uns dos outros. Estive lendo um livro que foi recentemente publicado pela Oxford University Press e recebeu muita atenção entre nós. Ele contém um estudo realizado pelos membros do Corpo Docente da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Refere-se à vida espiritual e religiosa dos adolescentes norte-americanos. As pessoas que realizaram o estudo entrevistaram jovens de várias religiões e tradições. Chegaram à conclusão de que nossos jovens Sud conhecem mais a respeito de sua religião, são mais dedicados a ela e vivem mais os seus ensinamentos referentes à conduta social do que os outros jovens da mesma faixa etária. Um dos pescadores declarou A Igreja Sud exige muito de seus adolescentes e, na maior parte das vezes, consegue o que exige deles. A pesquisa mostrou ser mais provável que nossos jovens mantenham as mesmas crenças religiosas de seus pais, que frequentem os mesmos serviços religiosos uma vez por semana, para compartilhar sua fé com os outros, que participem de jejuns e outras formas de sacrifício pessoal, e que tenham menos dúvidas a respeito de suas crenças religiosas. Analistas do estudo mencionam que nossos jovens acordam cedo para frequentar o seminário. É bem difícil acordar tão cedo, disse um aluno do seminário, mas recebemos bênçãos por isso. É uma forma maravilhosa de se começar o dia. Os pesquisadores salientam que nem todos os nossos jovens são perfeitos, que são encontradas fraquezas entre eles, mas que, na maioria dos casos, eles se destacam, e eu devo dizer, de modo notável. Não há tempo para julgar pôquer para esses alunos do curso médio. Meus queridos jovens amigos a quem me dirijo esta noite, vocês significam muito para nós. Vocês são muito importantes. Como membros desta igreja e como portadores do sacerdócio, vocês têm uma grande responsabilidade. Por favor, por favor, não desperdicem seu tempo ou seus talentos em objetivos inúteis. Se o fizerem, diminuirão sua capacidade de fazer coisas que valem a pena. Creio que isso embotará sua sensibilidade a seus estudos na escola. Seus pais ficarão desapontados e, com o passar dos anos, quando olharem para trás, vocês também ficarão desapontados. O sacerdócio que vocês possuem como rapazes traz consigo o privilégio do Ministério de Anjos. Essa companhia é incomparável com a participação em jogos de azar. Escolham o direito, o que é certo quando a escolha se apresentar. Que as bênçãos do céu estejam com vocês. É minha humilde oração ao deixar-lhes meu testemunho desta obra e meu amor por todos que nela participam. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.